Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Araújo em mais uma aula de técnica vocal. A partir de agora, nós vamos ter uma série de vídeos falando especificamente sobre vocalizes divididos por naipes. Nós vamos ter exemplos de cada um dos naipes do coral. Começando com as vozes masculinas, da mais grave o parítono, depois o mais agudo o tenor. Depois, nas vozes femininas, o mais grave o contra-alto e o mais agudo o soprano. Muito importante, para cada exercício que a gente for treinar em casa, que a gente for estudar, a gente inspira da maneira correta, inspira jogando o ar nessa região aqui, que é o apoio do diafragma, que a gente abre intercostal. E seguro aqui, eu sinto aquela pequena pressão, empurrando a coluna de ar. Outra coisa importante é a articulação. A maneira correta da gente articular cada um dos exercícios para ficar bem compreensível o que a gente está cantando e também a questão da afinação, porque ela vai subindo de meio em meio o tom. Exatamente na hora que o piano toca, a mudança de tom é o tempo que eu inspiro e faço o vocalize. Agora nós vamos observar esses primeiros vocalizes, como eles ficam divididos por naipe. Vamos ver. Exercícios com as vogais. Eu posso fazer esses vocalizes com todas essas vogais. O exemplo de hoje vai ser com a vogal aberta O. O, 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 O. Amém. 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 Amém.